São os dois, são os dois, são os dois! Hey Little Friends, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos aqui agora na máquina de baixo do shopping metrô Itaquera. A Kombi! Será que a gente vai pegar o que aqui hoje, hein? O que será que será? Eu vou tentar enganchar na coruja para puxar ela para cima aqui. Porque essa coruja é pesada, eu acho. É. Ah, pegou no coelho! Mentira! O que? Não. Joga o seu jogador. Meu pai falou, minha mãe falou, ah, eu acho que ele está colocando os bolos. Não sei, não. Deve ter que tirar o coelho, senão vai sair. Não sei. Não sei. Será que esse unicórnio aqui, mas o outro vai atrapalhar, hein? Não sei. Olha aí, olha os dois. Olha! Tem, tem, tem! Nossa, os dois! Os dois! Os dois! Nossa! Saiu, gatinho! Galera! Que top, galera! Que top!